Antes de eu descobrir o segredo da novela, Loro, dá uma olhada nesse cupim de panela aqui. E o cheiro que tá aqui? Tem ó, cupim de panela com farofa que a Zaely preparou. Esse prato tem também da Zaely o azeite extra virgem, o molho shoyu também é da Zaely, a pimenta do reino também é de lá. E a Zaely tem uma linha completa de farofas, farofíssimas, prontas já pra você. São seis tipos, olha, anota aí, a tradicional, a calabresa, a farofa de picanha, a tropical e por aí vai. Ah, tem também a suave e a light com 30% menos gordura. 35% menos gordura, acredita, Loro? É, não é mole não, monte. Olha, os produtos Zaely passam por um controle de qualidade super rigoroso, é uma família de muitos anos, pode ir lá no supermercado e comprar sossegado. A Zaely é uma empresa 100% brasileira, que faz tudo com muito carinho. E adivinha quem deu essa dica aqui pra gente, Loro? Só pode ser o Zaely, né? Todo mundo só fala desse gatinho agora. Você tá com ciúmes, o Zaely. Ah, qual é? Tá aí tão bonitinho, olha. É, o Zaely. Ó, sem ciúmes. Zaely, sabor e qualidade há mais de 40 anos no mercado brasileiro. Pode ir, sossegado.